Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo do meu canal. Finalmente eu decidi começar o canal e depois de pensar bastante num tema legal que eu pudesse compartilhar com vocês, eu pensei, bom, nesse mês de março, que é o mês da mulher, eu vou querer começar o canal falando de temas bem femininos, e nada mais feminino do que falar sobre cuidados com cabelo, pele, maquiagem. Neste primeiro momento eu vou falar sobre cuidados com cabelo, que é algo que eu sempre tive, que eu sempre vou ter, eu sou uma pessoa que tem um apego com o meu cabelo, então eu cuido bastante, e eu vou compartilhar com vocês três itenzinhos aí que são extremamente importantes, que são extremamente essenciais pra quem está na saga de auxiliar o crescimento capilar, tá? Aliás, de auxiliar não, de acelerar o crescimento do seu cabelo. Só vale lembrar que não existe receita mágica, gente, não existe fórmula mágica pra fazer o seu cabelo crescer da noite pro dia. Parem de se iludir, de acreditar em algumas postagens que a galera faz, de que seu cabelo, de métodos e coisas que vão fazer o seu cabelo crescer 10 centímetros, 20 centímetros, da noite pro dia. Isso não existe. O cabelo, ele tem um desenvolvimento natural, e ele vai sempre crescer, em média, de 1 centímetro a 2 centímetros e meio. Se você tiver um cabelo super maravilhoso, super, com uma alimentação super boa, você tiver hábitos de cuidados com o seu cabelo muito bons, isso sim vai ajudar o seu cabelo a crescer um pouquinho mais rápido e a mais do que o normal, tá? Quanto às dicas que eu quero compartilhar com vocês, são três combos, digamos assim, de coisas que auxiliaram muito no crescimento do meu cabelo. E me seguem nas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar, eu vou deixar meu Instagram no final do vídeo. Vocês podem entrar no meu Instagram que vocês vão ver o meu cabelo, como ele estava há um ano atrás e como ele está hoje. Em 2015 eu decidi ficar loira, então o meu cabelo sofri grandes traumas nessa transição aí do loiro, do meu cabelo escuro pro cabelo claro. E meu cabelo ficou mega acabado, eu tive corte químico, enfim. Então todos esses problemas que eu tive com o meu cabelo, me levaram a cortar o meu cabelo basicamente aqui, quase chanel. Eu fiz um long bob quase chanel, porque meu cabelo ficou muito, muito detonado por conta do processo químico. Então, como eu não conseguia ver meu cabelo tão arrebentado e eu fiz desde a raiz, então eu não tinha paciência de tratar e eu não conseguia ver meu cabelo tão ruim. Então eu acabei optando por ir cortando, cortando, até que ele chegou numa altura bem curtinha. Por esse motivo eu comecei a buscar várias fórmulas, vários produtos, várias coisas que pudessem ajudar no meu crescimento. Porque eu prefiro o cabelo maior. Eu gosto até de curtir, assim, em uma fase, assim, no meu cabelo mais curtinho, mas passou. Eu gosto do meu cabelo maior, acho que combina mais comigo. Meu marido também tem um apego com o cabelo comprido. Então eu comecei a correr bastante atrás de várias coisas pra me ajudar a fazer meu cabelo crescer de novo. Nessas pesquisas que eu fiz e foi consulta com tricologista, foi consulta com dermatologista, fiz exame de sanha, fiz tanta coisa, gente, pra ver se eu poderia tomar alguma coisa, alguma fórmula, alguma coisa que pudesse me ajudar. Mas, sinceramente, o tratamento que mais me ajudou foram as coisas naturais. No prazo de 10 meses, o meu cabelo cresceu muita coisa, muita coisa, muita coisa, assim, absurdamente. Eu, ainda assim, mantenho uma alimentação saudável, como alimentos que eu sei que ajudam no crescimento. Eu tomo muita água, eu tenho alguns cuidados diários com o meu cabelo, até mesmo pra evitar quebra, porque também dá a sensação de que o seu cabelo não tá crescendo. Rabo de cavalo eu sempre uso, então eu não deixo ele tão apertado, eu sempre faço penteados mais frouxos. Então, assim, a própria escovação na hora que eu escovo o cabelo depois do banho, a forma certa de escovar o cabelo. Então, foram vários cuidados que me ajudaram a manter o meu cabelo, a estrutura do meu fio maior. Obviamente, não só o crescimento, mas também a manter o cabelo que já tá, pra não quebrar, tá? Então, vamos aos produtos que eu vou mostrar pra vocês, o que que me ajudou, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece quase todos. Então, eu vou só reforçar, de fato, o que é bom, o que funciona mesmo, e são produtos baratos e acessíveis, tá bom? Primeiro item que eu vou compartilhar com vocês, que foi o mais essencial pro crescimento do meu cabelo, foi o óleo, foram os óleos, né, os óleos vegetais e tal, e foi o óleo de coco e o óleo de rícino. Então, assim, a misturinha que eu faço é, eu coloco três colheres de óleo de coco e uma colher de óleo de rícino. Então, misturo bem e eu passo em todo o meu couro cabeludo. Passo ele no couro cabeludo todinho, faço uma massagem, faço bastante massagem no couro cabeludo, e lembrando que esse processo é com o cabelo seco, tá? E eu faço uma massagem e tal, fico quase nesse processo em uns 15 minutos, e o que sobra eu passo na extensão do fio. Sendo bem sincera com vocês, esses óleos, eles não têm o poder de mudar tanto a extensão do seu cabelo. Até mesmo porque essa parte do seu cabelo já é uma parte morta, né? Então, o que você, o que de fato o óleo vai trabalhar é na sua raiz, é no seu couro cabeludo. Todos os nutrientes, vitaminas e todos os princípios ativos que tem nesses componentes, o seu couro cabeludo vai sugar, ainda mais se você deixar de duas a seis horas. Eu particularmente dormia com esse produto, com esses óleos na cabeça, e de manhã eu já acordava e lavava. Então, esses produtos foram o que mais, eu vi mais resultado, e eles fizeram com que o meu cabelo nascesse muito mais bonito, mais liso, não sei dizer por que alisava o cabelo, mas eu sinto que o meu cabelo, a raiz do meu cabelo nasceu muito melhor e nasceu muito mais rápido. Então, aí se eu mostrasse pra vocês a diferença de um mês pro outro, meu cabelo cresceu certinho dois centímetros. Ou era dois centímetros, às vezes dava um em pouquinho, mas assim, quase todos os meses que eu medi eram dois centímetros de crescimento. Isso pra mim era muita coisa, tá? O segundo item que eu vou compartilhar com vocês são os tônicos. Gente, eu uso esse tônico da Gota Dourada, de alho, todo mundo conhece, é bem antiguinho. E eu uso esse tônico, essa loção tônica também da Tricoforte, tá? Ela tá vendo? É um verdinho, ó. Ele é anticaspa, é, fala que é anticaspa e é uma loção tônica, tá vendo? Um amarelinho e um verdinho. Esse da Gota Dourada, ele é de alho, mas é muito fraquinho o cheiro dele, não deixa o cabelo com cheiro de alho, não. E o legal do tônico é que, assim, eu senti que depois que eu passei a fazer uma utilização mais frequente do tônico, meu cabelo passou a crescer mais forte. Então, meu cabelo antes crescia, o fio, se você desse um tranquinho no fio, meu cabelo já quebrava, dá raiz. Então, depois do tônico, depois do terceiro mês, porque, assim, todos esses produtos você sente resultado depois do segundo, terceiro mês que você usa frequentemente. Então, depois do tônico, eu senti que meu cabelo passou a crescer muito mais forte. A frequência de utilização do tônico, eu uso três vezes por semana, na raiz também, no couro cabeludo. Ele é aplicado diretamente na raiz do couro cabeludo. Você aplica, também você tem que estimular com alguma massagem, com massagem no cabelo. Sempre vão ter esse estímulo. E aí, eu também, geralmente, durmo com o tônico na cabeça, acordo de manhã e lavo. O legal do tônico, também, é que pra quem tem o cabelo como o meu, que sempre tem a tendência a ser mais oleosa, então, o tônico também combate a oleosidade do cabelo. Então, é muito legal. Tanto que, na hora que você passa o tônico, você sente muito, uma refrescância muito grande no couro cabeludo. e você sente que o cabelo tá até meio sequinho, assim, meio levinho e tal. E ele é muito bom. Os tônicos, eles não têm consistência oleosa. Então, é muito legal, porque já dá uma... parece que dá uma retenção, ele dá uma sugada na oleosidade do couro cabeludo. E pra terminar, esse shampoo, que é o shampoo Detox, da Aquaflora, ele tem umas bolinhas, ele tem umas bolinhas dentro do frasco, tá vendo? Que ele fala que são microesferas de vitamina E. Então, o que eu acho muito legal dele, é que quando você usa ele no banho, você passa, massageia o couro cabeludo, você massageia a cabeça, você sente, assim, essas bolinhas, assim, fazendo tipo uma massagem no couro cabeludo. E eu sinto que esse shampoo, ele limpa profundamente o meu cabelo. Então, é uma coisa que, assim, pra mim, ajuda muito. Então, sempre eu uso ele no pré, na preparação, pra receber qualquer um desses produtos. Então, pra mim, ajudou bastante. Eu uso ele até hoje. Eu ainda tenho uma meta pra atingir na altura do meu cabelo, até mesmo porque eu tô pra cortar as pontinhas aí, que eu tô fazendo uma novela, uma cerimônia pra cortar. Mas eu vou cortar um pouquinho o cabelo. E eu sei, eu tenho usado bastante, porque ele tem ajudado cada vez mais. Eu sinto que quando eu uso ele, ele limpa tão bem, ele tira todas as impurezas do meu couro. Parece que ele tira... qualquer tipo de sujeira, fica aquela sensação de cabelo limpo, sabe? Quando eu lavo, assim, tá aquele cabelo solto, limpo. E ele ajuda a dar uma segurada na oleosidade. Então, se o meu cabelo, ele fica oleoso muito rápido. Então, eu sinto que com ele, meu cabelo demora um pouquinho mais pra ficar mais oleoso. Meu cabelo, antes eu lavava de manhã à noite, pro outro dia já tava extremamente oleoso. Hoje, meu cabelo fica dois dias sem lavar tranquilamente. Tanto que eu lavo, tipo, eu lavo na segunda, aí eu só lavo na quarta noite. E olha que eu ainda faço academia, eu sou e tal. Então, ainda assim, ele dá uma segurada muito boa. Pra quem tem cabelo oleoso, vale a pena. São essas as dicas que eu queria compartilhar com vocês. Gente, realmente elas funcionam. São dicas que... Não, eu não tô sendo patrocinada pra falar nada, mas se quiserem eu tô aqui também. Mas são dicas que realmente funcionam. Eu uso até hoje. Eu faço essa parte de meditação com os olhos. A cada dez dias no meu cabelo. Não faço toda semana porque eu hidrato também. Eu faço outros tratamentos que eu concilio. Mas essa parte de olhos é muito importante. Os tônicos são extremamente importantes. E o detox no couro cabeludo também. Porque ele limpa, ele tira aquela capa de sujeira do cabelo. Pra deixar o cabelo de fato respirar e crescer os novos fios, né? Então faz muita diferença você usar esses produtos. Pode ser, se você não gosta ou já testou, não gostou de algum, substitui por algum outro produto que o seu cabelo se adapte. Mas use, porque realmente faz muita diferença. Pra você que tá nessa saga aí do crescimento, você precisa que o seu cabelo cresça logo, cresça saudável, cresça mais forte. Faça uso desses produtos ou de produtos similares que você se adapte, porque faz diferença. E vai ajudar muito você nessa saga aí do crescimento acelerado, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha as dicas, deixe comentários também. Se vocês também fizeram, se deu certo, se não deu pra vocês, se algum produto que eu falei vocês não gostaram. Enfim, deixe o feedback de vocês. E, por favor, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Meu Facebook ainda é nível meio pessoal. Mas me sigam e pra vocês conhecerem também o meu trabalho, o que eu estou pretendendo fazer aqui no YouTube. E é isso, gente. Vou deixar no finalzinho todos os meus contatos. E vocês tenham tal liberdade pra me procurar e tirar dúvida, caso tenha ficado alguma dúvida aí pra vocês, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Até os próximos vídeos. Tchau!